A Luna, a terra E o sol vertical, fogo solto na manhã A Luna, ilusão, ver aquele musical Tudo em paz, se eu morrer, não me esqueço de você A Luna, a Luna, o fogaré é o vertical Só levar, até quando não preciso de seu medo Só morrer é seguro Tudo em paz, tudo em bem, não quero ver Boa noite, meu bem, tudo em paz Só morrer é seguro Anjos de cristal, velharias lá de casa Flores, portos, caixas A Luna, a terra, assegure o amanhã E o sol vertical, velha estrela de latão Ilusão, ilusão, tudo bem com o nosso amor A Luna, a terra, lá em casa minha mãe Não parou de te pensar Ver aquele musical Tudo em paz, se eu morrer, não me esqueço de você A Luna, a Luna, o fogaré é o vertical A Luna, a terra, a terra, não me esqueço de você Eu mesmo amei, só morrer é seguro Tudo em paz, tudo em bem, quero ver Eu mesmo amei, só morrer é seguro A Luna, a Luna, a terra, não me esqueço de você A Luna, a Luna, a terra, não me esqueço de você A Luna, a terra, não me esqueço de você A Luna, a terra, não me esqueço de você